Estou com o presidente da Denadai Alimentação, Sérgio Denadai. O Brasil está preparado para crescer, Sérgio? Eu acho que sim. O Brasil está bastante maduro. Eu acho que o Brasil está mais do que preparado. Aliás, os empresários, os executivos estão preparados. Para dar justamente esse... para fazer girar esse motor do Brasil. De que forma você pretende traçar o crescimento da Denadai e dos seus negócios nesse ano de 2010? A Denadai pretende, nesse ano de 2010, realizar o crescimento que ela realizou em 2009. Que foi um crescimento que para nós foi muito importante. 26%. O que nós precisamos melhorar é o resultado final, a margem, a última linha, que foi muito pequeno. Por que foi muito pequeno? Nós não conseguimos realinhar preço, não conseguimos repassar os custos. Os alimentos, a sazonalidade dos alimentos tem mudado constantemente. Com essas chuvas agora, por exemplo, você pega verduras, legumes, quer dizer, sobe tudo no mercado. Tudo é sinal, por causa da chuva, é porque choveu, aumenta o preço. Fez sol, aumenta o preço. Então é complicado e nós não conseguimos repassar isso. Como é que é esse diálogo, vamos aproveitar e falar disso. Como é que é esse diálogo de vocês com os produtores? Existe isso ou não? Não, diretamente com os produtores não. Na verdade, nós temos um contrato com os produtores. E os produtores simplesmente, eles não vão buscar. Eles dizem que não tem a mercadoria, que não dá para entrar na lavoura para retirar a batata. O caminhão não entra, a chuva estragou, a verdura, enfim. E com isso, a lei da oferta e da procura, ela se torna, ela faz com que o preço suba. Quer dizer, muita procura, menos oferta no mercado. Logicamente, a tendência é o preço subir. Você acredita no crescimento de 5,2% declarado ultimamente pelo ministro Guido Mantega? Acredito. Acredito que o Brasil pode até crescer mais do que isso. Eu acho que o Brasil tem condições de crescer mais do que isso. Mas eu acredito que o Brasil tenha essa condição. Agora, aqui cresceu 5,2%, o que vai crescer 5,2%, eu acho meio difícil. Sérgio Denadai, Denadai Alimentação, bom evento. Obrigado.